Nos chamamos de volta com aquilo que foi roubado, Deus Com aquilo que nós perdemos, com os suios Com os suios, com o Senhor Com o Senhor, com o Senhor, com o Senhor O dia que o dia foi me oferece, mas hoje é a luta, a tristeza Senhor, traz de volta a essa luta, Senhor Aleluia Glória a Deus Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É tudo o que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não erro que Deus planejou Levante do chão Perda o calor Restitui Eu quero de volta o que é bem Sarabim E põe meu azeite em minha dor Restitui Leva-me às águas tranquilas Nada a mim E refrigera minha alma Restitui Aleluia Glória a Deus Restitui, Senhor Estamos São E Com os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É tudo o que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante no chão, perda o teu amor Restitui, eu quero de volta o que é meu Sarabim, me põe o azeite em minha dor Restitui, me leva a minhas almas tranquilas Lavar-me e refeja a minha alma Então este é o momento que você vai clamar ao Senhor Se você for consumir, meus amigos, a nossa voz, meu irmão Não dissesse me falar, não dissesse me impedir Clame, crie, se for preciso Dizemos ao Senhor, eu tenho o tempo que foi roubado Senhor Eu roubo a você de minha dor, eu saio de Deus Eu saio de Senhor O tempo que roubado foi O tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao reclamar Venha por quem? Venha por quem? O poder que o trator Pode ressuscitar Eu quero de volta o que é meu Sabe Sabe E põe o azeite em minha dor Restitui Me leva minhas almas tranquilas Lavar-me, Senhor E refeja a minha alma E refeja a minha alma Restitui Eu quero de volta o que é meu Sabe E põe o azeite em minha dor Restitui Me leva minhas almas tranquilas Lavar-me, Senhor E refeja a minha alma Restitui Restitui Restitui, Senhor Restitui, Senhor Restitui, Senhor Restitui, Senhor Amém 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 Música 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 actively Mulca Reiter Música O que é isso aí? Uh! Aleluia! 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 Aleluia!